Mãe, mãe, qual é a profissão de pai, mãe? Ah, meu filho, seu pai era poeta. Oxi, e o que você faz, meu poeta, mãe? Poeta. Poeta, cara, fala coisas tristes, coisas alegres, sabe? E aí, pai, mãe, você não ganhava dinheiro, peça a história de poesia, você pode, então, as vezes, não, as vezes sim, as vezes não. E como era pai, mãe? Mas era filho, não era comigo. Não. Seu pai, meu filho, nunca foi filho. Aliás, ele não era nem feio, nem bonito. Ele era simpático. Ele tinha uma salta de canudo. Mãe, o que pai dizia brincando na rua? Não. Seu pai nunca brincou na rua. Olha, aqui os municípios de desejo. Seu pai nunca brincou na rua. Você está me ouvindo. Agora, mãe, o pai, fumava maconha? Meu pai fumava maconha, mãe. Aí você já quer saber demais. Eu me sticksi. Pois é. Meu pai. Sim. Irumpa. Obrigada.